Música Nessa segunda-feira a equipe da TV Terceiro Milênio esteve em Horizona acompanhando parte da visita pastoral do arcebispo Dom Anuar Batiste. O dia foi de visitas ao hospital, posto de saúde, colégio e também órgãos públicos. Em nome da unidade do Centro de Saúde de Horizona eu queria agradecer a presença do bispo aqui que veio dar sua bênção para que possamos cada vez mais ter a bênção de Deus para estar atendendo os pacientes. Tendo fé vai ser melhor a cura, não só com medicação, com nossos cuidados, tendo Deus, tendo a fé, isso ajuda bastante na cura dos pacientes, no tratamento. Para a gente é uma grande alegria receber o arcebispo aqui no nosso município e a gente se enche de alegria, pois a visita dele nos traz conforto, nos traz esperança e fé. E queria agradecer em nome de todos os funcionários do Departamento Municipal de Saúde e agradecê-lo por essa visita que nos deixa muito alegres. Nós estamos muito honrados com a visita hoje, com essa visita tão importante do Dom Anuar aqui entre nós. Nós nos sentimos muito honrados e muito felizes e com certeza nossas crianças também são muito gratificadas com essa presença. A presença do Dom Anuar aqui no nosso meio, mais do que a presença de um pastor, é a presença de um amigo que vem trazer ao povo de Horizona a bênção e a graça de Deus. O nosso povo está conhecendo mais o nosso arcebispo e deixando-se conhecer. E através desse conhecimento, o nosso povo está mais próximo da igreja, se engajando mais. E junto com essa presença desse amigo, vem a graça e a bênção de Deus na vida do nosso povo aqui de Horizona. Dom Anuar é aquele amigo que senta, dá risada, conversa e acolhe bem o nosso povo. E é isso que o povo está sentindo, a presença de um amigo aqui. E percebe que o bispo não é aquela pessoa distante, mas aquela pessoa muito próxima, que reza, que compartilha, que escuta, que dá conselho e que abençoa. E com isso o nosso povo com certeza sente animado na fé sim. Música Música Legenda Adriana Zanotto